Vamos lá, meus amigos! Hoje vamos mostrar um carro um pouco diferente aqui para vocês. Cadillac Scalade, versão Platinum, o carro é zero quilômetro. A versão Platinum é a mais completa delas e tá aí. A Scalade é o SUV mais famoso aí da marca e um dos mais famosos SUV americanos, super querido aí pelo público americano. Acender aqui vai dar para vocês verem melhor. Olha aí que bacana, também todo em LED. Esse carro tem sete lugares, são dois dianteiros, dois no meio, com corredor liberado, mais três traseiros e mais muito porta-malas. Essa versão que a gente tem aqui é a versão longa. Cara, aí o carro... Vamos começar a mostrar por dentro que eu acho que é onde que ela vai fazer a diferença. Você abrindo a porta do carro, esse estribo lateral, ele automaticamente abaixa, abaixa aí para facilitar o acesso. Eu vou fazer o movimento de novo, mostrar o fechamento. Ele fica escondido embaixo da carroceria, o carro em movimento, não dá para você ter ideia que ele tem esse recurso. Ah, olha outro detalhe aqui. Eu abrindo o carro, LED na maçaneta, a iluminação para você... Quando o carro estiver em um local escuro, você dá o clique aqui na chave, que por sinal também é uma parada. Olha o acabamento da chave. Esse LED nas maçanetas aí, em volta do carro todo, se acende. Então tá aí o estribo baixando, facilita muito o acesso, o carro é alto pra caramba. E aqui começa, cara, o couro utilizado, todo tratado, o sistema de costura que a Cadillac usa, totalmente diferenciado em relação às outras marcas aí do grupo GM, Chevrolet, detalhe de madeira na lateral de porta, em todo o console central, painel. E os bancos são poltronas, cara. É muito confortável, ele te abraça. São vários ajustes aqui, de lombar, de encosto, apertar o botão de ignição, tudo se acende aqui no painel. Painel todo digital, TFT. E olha aí que bacana, cara, o retrovisor interno do carro, ele não é um espelho, cara. Olha aí, tô pondo minha mão aqui na frente, ele não é um espelho, ele é um monitor. Então ele tá no lugar do espelho, como todo carro convencional, mas ele é uma tela, cara. Aqui tem um monitorzinho, onde ele capta a imagem traseira do carro, mas fazendo a função do espelho. Eu acho que como o carro é muito grande, ele ia ter que refletir até a tampa traseira lá, a imagem não ia ser legal, então ele fica refletindo aqui uma imagem que tem uma camerazinha ali fazendo. Cara, é muita tecnologia que tem o carro, cara. Esse carro tem um motor V8, 6.2 litros, que gera 420 cavalos e muito torque, cara. É tração 4x4 integral, permanente, super prazeroso dirigir, você sente o torque o tempo inteiro. O carro é muito, muito, muito legal, cara. Aqui, você tem o controle de ajuste dos pedais, você pode controlar também a distância do pedal de freio e do acelerador nesse botão. Aqui, leitor de faixa. O carro, na hora que estiver saindo da faixa, ele te dá um aviso, então ele fica lendo a faixa. Se você distrair, ele vai te avisar que está saindo de faixa. Tem piloto automático adaptativo, que ele controla a distância do carro da frente através de sensores que estão aqui no para-brisa do carro. Aquecimento de volante. Aqui temos uma plataforminha que é uma base pra você deixar o celular, deixar a chave, outros objetos. Ela é toda emborrachada pra evitar ruído. E ela é em relevo aqui pra o carro em movimento, os teus objetos não ficarem caindo pros lados. Pra você ter um fácil acesso aos objetos que você quer deixar. Embaixo desse pequeno console, cara, temos basicamente um frigobar aqui dentro. Olha o tamanho da geladeira que temos aqui. Através desse botãozinho, nós ligamos a refrigeração. Então cabe refrigerante, água, o que você quiser levar, cerveja pros passageiros de trás. É tudo refrigerado e mais algumas saídas USB. Temos também aqui um porta-copos. Também com todo o apoio aí pra evitar ruído e o copo ficar caindo pro lado. Os bancos dianteiros. Você tem acesso também a climatização e aquecimento através desses botões. E são independentes. Tanto no assento como no encosto. Você pode aquecer só o encosto, só o banco inteiro. Ou refrigerar o banco todo. Então você direciona o que você quer aquecer ou refrigerar. Isso independente do motorista e do passageiro. O carro também tem uma central hotspot de internet, cara. Onde você linka a internet do teu celular pro carro. E ele basicamente fica com uma rede Wi-Fi aí no carro inteiro. Para os teus filhos ficarem brincando com iPad, com aplicativos aí. A internet fica compartilhada no carro todo. Nós temos ao todo quatro telas, cara. Basicamente uma pra cada passageiro aí. Temos duas telas aqui nos encostos de cabeça voltadas pros passageiros do meio. E temos mais duas telas centrais. Uma aqui voltada pros três bancos de trás. E uma outra tela central também voltada pros passageiros. Então temos uma, duas, três, quatro telas originais aí. Instaladas em toda a Scalade. Mais saída USB. Mais duas saídas USB. Uma outra saída HDMI. Mais saída de tomada. De tomada de verdade, moçada. Não é tomada de carregador de celular, não. Aqui é tomada de força mesmo. Então como vocês podem ver, são dois bancos independentes aqui no centro. O corredor fica liberado, o que é muito legal aí pra acesso e trânsito dos passageiros. Mas paralelo a isso, olha que bacana o funcionamento dos bancos pra você acessar os três lugares da última fileira. Você aperta um botãozinho aqui na coluna, o banco automaticamente já dá o primeiro lance. Você aperta de novo. E ele faz tudo isso automático, cara. Então, porra, o acesso é super confortável aí. Puxou aqui a cordinha. Puxou o banco. Estamos aqui adulto, sentado, normal. Todo conforto, minha perna longe aqui do assento do meio. Então, oito pessoas. Sete pessoas, perdão. Duas mais duas, mais três. Com muito conforto. E vou mostrar lá atrás. Ainda vai sobrar espaço pra muita bagagem. Na hora que o passageiro de trás quiser sair, ele mesmo faz o movimento aqui. Aperta o botão. O banco já joga tudo pra frente. Tem o estribo. E tamo liberado. Tamo com sete lugares levantados. E ainda sobra todo esse espaço pro porta-malas, cara. Então, puta, pra viajar o carro é sensacional. Então aí nós estamos com seis lugares e mais porta-malas. Ou tem a opção de ficar com quatro lugares e muito porta-malas, cara. Ou levantar apenas um banco aqui. Então tamo com cinco lugares e também muito porta-malas. O acabamento impecável. As cores, a textura dos materiais, os materiais utilizados. A Cadillac se superou mais uma vez aí, cara. O carro realmente é incrível. Um detalhe pros LEDs dos faróis dianteiros. Na versão Platinum, esse farol é todo em LED. Toda iluminação é feita através de LED. Olha aí, dá pra vocês verem como saem os fechos aí do conjunto ótico dianteiro. O detalhe que eu falei pra vocês do material dos frisos, isso acompanha em toda a grade dianteira. Esse é o símbolo da marca, da Cadillac. Não mencionei, mas obviamente câmera dianteira, câmera nos retrovisores. O carro tem câmera 360 graus. E vamos dar uma voltinha nela, né? Como não pode deixar de ser. Não é um super esportivo, mas é prazerosa pra caramba, cara. Então vamos dar um girinho. Nessa aqui vai caber todo mundo. Vamos ter acho que dois câmeras. Se quiser, cabe mais um tanto de gente aí. Valeu! Mais uma informação. Scalady tem 5 metros e 60, moçada. O carro é grande pra caramba. Pra vocês terem ideia, uma New Discovery, que é um carro grande. Uma Range Rover Vogue, que é um carro grande. Tem 5 metros. Ela tem 60 centímetros a mais. É aí que está o porta-mala dos 7 lugares. Que nenhum desses outros carros tem. Porta-mala, quando os 7 lugares estão levantados, vamos dizer assim. A Scalady, a Suburban, que é a irmã da Chevrolet aí dela, tem espaço. A marcha, aquela vanca de troca de marcha na coluna de direção, obviamente, pra melhorar o espaço de todo o console central. E o carro é muito legal, cara. Aqui é o volume, olha aí, ó. Tudo touch. Você vai passando o dedo e tudo vai mostrando. Aqui todo o menu da tela central, onde você tem a navegação, telefone, bluetooth, climatização pra todo lado. Você controla atrás, na frente. Você pode sincronizar. Nós vamos deixar sincronizado aqui 19 graus. Tanto a traseira quanto a dianteira. E você tem todo o acesso aqui de SMS, telefone, som. Enfim, todo o comando do carro. Ajustando os bancos. E vamos aí. Dar uma voltinha. Motor 6.2, 430 cavalos. V8. Diferente, né? De Huracan, GT3, que fizemos os vídeos aí pra vocês. Mas vamos lembrar que todo mundo tem família. Gosta de viajar, ué. Cara, e o carro, olha. Apesar do tamanho. A visão. É muito legal, cara. A área envidraçada do carro enorme. Então, você tem uma baita visão aí. O tempo todo. E a telinha aqui que faz a imagem da... Faz o papel do espelho, cara. É muito legal, cara. Você vê nitidamente que é um monitor, mas a imagem é perfeita, cara. A ideia foi muito boa, porque você não tem que atravessar o espelho, não tem que atravessar a imagem do carro todo. Então, fica mostrando somente o que interessa. E você vê nitidamente que é um monitor, mas é muito legal, cara. O carro tem um alerta aqui, um aviso aí. Ele alertou que tinha um carro à frente. Apesar do tamanho todo, a suspensão gera muito conforto. É uma suspensão firme. O carro não é duro de jeito nenhum, não é isso que eu quero dizer. As rodas são aro 22, mas o pneu tem bastante borracha. A borracha não é um perfil muito baixo. Então, ele é um carro firme, cara. É um carro que te dá muita segurança aí em curva, em velocidade. Apesar de todo o tamanho e o peso que ele deve ter. Deve ser quase 3 mil quilos aí, com certeza. E para vocês terem uma ideia, o que é 3 mil quilos, qualquer super esportivo que a gente faz, tem ali. E a gente está falando em 1.400 quilos, 1.300 quilos, 1.500 quilos no máximo. Então, é praticamente o dobro de um esportivo aí que vocês conhecem. Aqui você tem alguns módulos, onde você aperta o mode, são os módulos de condução. Então, nós temos ali. Estamos no turismo, que é o módulo convencional. E eu vou alterar para o módulo esportivo. Onde ele vai configurar o carro, suspensão, acelerador, controle de tração, estabilidade, enfim, tudo mais. Para um ajuste mais esportivo, realmente. A gente já percebeu isso. A marcha trocou mais rápido. Ao encostar no acelerador, o carro já reduziu a marcha. A suspensão também ficou um pouquinho mais dura. Então, é isso aí, moçada. Temos aqui escaleia de longa. São sete lugares, mais mala, mais corredor. Se não couber tudo mala lá atrás, esse corredorzinho é no meio, quebra um galho. Pode jogar mais coisa aí, que vai numa boa. extremamente requintada, cara. Textura do acabamento, do couro, costuras utilizadas aí. A Cadillac, mais uma vez, caprichou. Não era se esperar nada diferente vindo da marca. É a proposta da marca. Muito luxo. Muito requinte. Pô, para os americanos aí, que a gente sabe. O pessoal gosta de espaço, gosta de conforto. Realmente é a cara do consumidor aí que eles buscam atender. Olha, estamos com o Bluetooth aqui já conectado. Não sei se vai dar para vocês sentirem, acho que não, pela qualidade de câmera e som. Mas o sistema é todo Bose. Então tem uma baita qualidade, cara. A acústica do carro é bem legal. Aqui os comandos de volume, vou aumentar um pouquinho. Fizemos toda a sincronização de contatos, enfim. Estamos com acesso à agenda telefônica. Já está tudo aqui. Todos os nossos contatos vêm para o painel. Funções do celular, SMS. Já vem tudo para a mídia central. Legal, moçado. O carro realmente é uma parada, cara. Do Zé Silviz, com certeza, é o que tem mais espaço. É o único aí, basicamente, ele é subúrbano que você tem em sete lugares e muito porta-mala. Cara, e o tamanho do carro não impressiona, não. A sensação de você dirigindo é tranquila. Obviamente, você tem que ter uma certa atenção com a traseira do carro. Ao fazer uma curva muito fechada, uma manobra. Para você não esquecer a traseira. Nesse momento, mas na rua, dirigindo, fazendo todas as manobras convencionais. O tamanho do carro realmente é super tranquilo, não incomoda. Muito bacana de dirigir, por sinal. Tanto na estrada, quanto na cidade. Vários pontos positivos. Cadillacs, Caleide, Paíto na estrada. Aprovada, né, que nós estamos chamando. Aprovada. Coloca o tagzinho aí no vídeo, ó. Pá, verdinho. Não é de vendida, é de aprovado. Chegando de volta aqui com a Caleide. Valeu demais. Carro maneiríssimo. Mais uma vez, super aprovada. Espero que todos tenham gostado. Um carro diferente dos esportivos que fizemos as primeiras vezes. Mas é o que a gente tem por aqui, cara. Não trabalhamos só com super esportivos. São carros de luxo, de uma maneira de... Olha que parada, cara. Mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui acendeu. Eu estou chegando no obstáculo traseiro. E além de ele acender e dar um alerta, o meu banco vibrou aqui, cara. Para me dar um alerta que eu ia bater, cara. Vou fazer isso de novo. Mas estamos aprendendo, né? Olha aí. Então estou dando a ré aqui. Vai acender um alerta. Vocês vão... Vou diminuir o volume que dá para vocês ouvirem o barulho. Olha aí. Amarelinho na hora que apareceu. Meu banco está vibrando, cara. Para me avisar que eu vou bater. Olha. Ah, que maneiro, cara. O carro é um show, cara. Show a parte. Isso aí. Vivendo e aprendendo. Valeu, moçada. Escalei de mais uma vez. Tagzinho aí. Verdinho. Aprovadíssima, cara.